O que que deu? Não sei, Dona Nersa, uma coceira! Deixa eu ver o que que é que tem ali. Ah, tem que tirar a meia então. Eu fui embaixo do barracão hoje pegar mais lenha. Fui tirar a meia? Mas tu tá com uma panela de bicha de pé ali, homem. Capaz. Deixa eu só arrancar, pera lá. A senhora tem prática? Não acredito, eu só tenho nada, eu fazia até parta. Senhora não vai me espetar com essa aguia aí. Um pouco, eu tenho que espetar, como é que eu vou tirar a bicha? Não dá pra dar anestesia? Não, não posso mais coceira, Laliocca. Minha nossa! Laliocca, vai aqui, vai tomar velho. Não vai doer nada, compadre. Ai, 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 como é que não vai doer, Dona Nersa? Tá louco? Ai, 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 ai. Devagar, tá louco? Olha ali, ó. Meu! Peguei ele bem pela varinha. Meu, que sorte.